Arrebenta, hein? Tá precisando treinar mais. Eu ainda tô com aquela dor nas costas. Tá calor, vamos lá. É sério, assim não dá. Se não ligar o ar-condicionado, a gente vai passar mal. Estão consertando. Já deviam ter consertado. Temperatura 28 graus. Erro. Falha de energia. Reiniciar. Vai lá, Kenneth. É a sua vez. Vai, Kenneth. Arrebenta. Calma aí. Tudo bem? Vamos devagar. Calma aí. Tudo bem? Vamos devagar. Candice, vai! Esse exercício é importantíssimo na partida de vocês. Eu sei. 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 Muito bom. Vai lá, Denine, você é a próxima. Daqui a pouco a gente toma uma aguinha, tá? Cinco minutinhos. Aí, mandou bem, Candice. Pra você. Obrigada. Muito bem, Candice. Vai lá, agora as barras. Capricha agora. Ousadia. Legal, Candice. Continua assim, hein? Agora, Potter, sua vez. Se concentra. Beleza. Tá indo bem, Candice. Eu tô tentando. Eu tô correndo. As pernas bem esticadas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.